Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a taxa de queima de Ethereum aumentou para novos recordes históricos após a venda altamente aguardada de terrenos tokenizados no próximo projeto de metaverso da Yuga Labs, o Alderside. O Yuga Labs, criador do Bored Ape Yacht Club, vendeu 55 mil tokens não fundíveis de terrenos virtuais apelidados de Other Deeds no domingo. A demanda esmagadora pelos tokens fez com que as taxas de gás do Ethereum aumentassem tanto que um punhado de usuários pagou 2,6 Ether, ou 7.400 dólares no momento da redação, até 5 Ethers, ou 14.270 apenas para realizar suas transações. Uma taxa básica de Ether é queimada durante cada transação na rede após a implementação do Hard Fork de Londres ou atualização EIP-1559 no ano passado. De acordo com os dados compilados da Glassnode e Data Always, quase 70 mil Ethers foram queimados no domingo, o que é mais que o triplo do histórico anterior de cerca de 20 mil em meados de janeiro. Os dados do Ultrasound Money mostram que desde a integração do EIP-1559 em 5 de agosto de 2021, a taxa média de queima foi de 5,81 Ethers por minuto. Em meio à venda dos NFTs OlderDeed, no entanto, esse número saltou para 9,83 Ethers por minuto para mais de 99 mil Ethers nos últimos 7 dias. Desde então, a taxa de queima caiu para cerca de 3,9 Ethers por minuto. Enquanto outras plataformas e projetos foram responsáveis por esse número, é notável que os NFTs OlderDeed lideraram a lista de classificação de queima nos últimos 7 dias com aproximadamente 55 mil Ethers, ou 56% de todas as queimas durante esse período. Esse número está significativamente à frente do OpenSea, segundo colocado com 7.152 Ethers. Com a demanda pela venda temporariamente sobrecarregando a rede Ethereum e muitos usuários perdendo fundos em taxas de gás por transações de Ether com falha, o Yuga Labs delineou intenções de construir uma blockchain e levar consigo sua Apple Coin. Em um post no Twitter no domingo, o Yuga Labs afirmou que reembolsará as taxas de gás dos usuários e observou que, lamentamos por desligar as luzes da Ethereum por um tempo e parece bastante claro que a Apple Coin precisará migrar para sua própria blockchain para crescer adequadamente. Gostaríamos de encorajar a DAO a começar a pensar nessa direção. E bom pessoal, isso que está acontecendo na rede Ethereum é um absurdo sem tamanho. Taxas exorbitantes dentro de uma rede ineficiente e lenta, mas eu não vejo que o pessoal do olderdeed necessite criar uma rede do zero. Eles não têm experiência nesse ramo e podem acabar piorando a situação, garantindo taxas baixas e em troca uma rede instável e com pouca segurança. Eu acredito que eles poderiam usar a rede da Avalanche, cujo token é o AVAX, que é extremamente mais rápida, eficiente e barata não só em relação ao Ether, mas também em relação a maior parte das moedas do mercado cripto.